Doce da Cajamanguinha, ó. Maravilha! Olha, tá linda! Hoje eu vou fazer um doce de Cajamanga Anã. Ó, eu lavei, descasquei, vai com essa bonita, descascadinha, lavadinha. Agora, eu vou fazer uma calda de duas xícaras de açúcar e uma de água. E vou colocá-las dentro pra cozinhar. Aí, vocês vão ver como que vai ficar esse doce. Uma maravilha! E depois eu mostro pra vocês como que ficou. É da Cajamanguinha Anã, tá? Ó, mas tá um cheiro maravilhoso. Aqui, ó, tá o açúcar. E agora eu vou pôr a água, tá bom? Vou fazer a calda. Na calda, rala. Ó, a calda já perdendo. Agora eu vou colocar as calhamangas. E agora eu vou deixar elas cozinhar uns 20 minutos. Tampar a panela e deixar cozinhar uns 20 minutinhos. Vai ficar uma delícia. Ó, o doce da cajamangas pronto. Olha. Olha que brilho que tem. Ó. Não precisa de calda. Ele já tá com a calda já em volta dela, ó. Tá vendo? Que maravilha. Isso é uma gostosura. Ó. Só esfriar agora e saborear. Ó. Coisa gostosa. Vamos fazer aí, pessoal. Pra vocês verem o tanto que é gostoso. Tá vendo? Maravilhoso. Ó. Vai ser um maior de peito do lado. Na vida do principal. E na qual já na verdade, só vem a alegria nunca do segundo. Não é bobo. E aí